Acho que 1990 é por aí, não é? Eu faço ideia. Não sei. 1978. Não sei. Também não. Não, não faço ideia onde é que foi a primeira. A Espanha. Por aí. Não faço ideia. Para a Inglaterra, Alemanha. Uruguai. Não lembro. Não sei. 2010. Mundial... Não foi na Alemanha, não sei. O último Mundial foi na Alemanha. Foi em 2010. Foi na África do Sul. Foi na África do Sul. Foi no Brasil. Não? Olha, eu só não quero assistir a Copa que iam ganhar este ano. Não. Achava que era a seguir. Alemanha. Agora, foi à Espanha. A Espanha. Foi os quartos de final. Não tenho a certeza. Ou umas meias finais. Não sei em que ano. Ainda se vai às minhas finais ou assim, não, isso não sei, que é muito fácil. Os quarto finais? Terceiro lugar, em 66. É o Brasil com o... com o México, não é qualquer coisa a dizer? Brasil Croácia. Brasil Croácia. Hoje é o Brasil Croácia. Alemanha, que é o primeiro jogo, e os outros não são muito conhecidos, mas acho que não são muito fáceis, eu sei, não sei o renome, mas já vi o grupo. E a Alemanha... Já não sei. É Portugal, Gana, Estados Unidos e Alemanha? Portugal, Alemanha, Gana e Estados Unidos. A Alemanha, Gana e Estados Unidos.